Olá pessoal, hoje eu vim aqui fazer um vídeo rápido e simples, uma dica papum de como testar essa resistência da Lorenzetti aqui, que é utilizado na linha Aqua 7800W para 220W, mas essa dica que eu vou passar serve para qualquer potência e qualquer tensão Então, você retira a resistência do chuveiro, aqui é uma resistência usada já coloquei a resistência nova, e você vai retirar ela lá do chuveiro, ela vai vir nesse corpo aqui Bom, mas como que eu vou saber se essa resistência está rompida, se ela está, que eles chamam de queimada mas na realidade a resistência só rompe, como é que eu vou saber se ela está rompida ou não? Aquelas que são espirais é visível, porém essa aqui fica dentro dessa câmera e não tem como a gente visualizar se ela rompeu ou não. E por se tratar de uma resistência um pouco cara, às vezes você acaba comprando uma resistência nova e vai ver o problema está no chuveiro e não na resistência, então acaba gastando em vão Então eu vou passar uma dica bem rápida e simples para vocês como testar Basicamente a gente vai testar de um multímetro, colocar ele na escala de continuidade Daquele modo que quando aproxima uma ponteira da outra ele vai soltar um bip E vamos simplesmente pegar aqui os dois contatos da resistência, colocar num ponto e no outro Se não bipar um multímetro lá, se não apresentar continuidade, é sinal de que essa resistência está rompida Se ela fosse boa e tivesse certinho aqui a continuidade dela, ela apresentaria esse bip aqui Então a princípio essa resistência aqui, ela está rompida O problema do chuveiro era só essa resistência aqui Aí você pode ir lá trocar, comprar a resistência e trocar tranquilamente que o problema está nessa resistência Esse mesmo teste pode ser feito em chuveiros que não são eletrônicos Os chamados multitemperatura, que é aquele que tem uma chave seletora e você vai girando E vai selecionando a temperatura que quer Até alguns modelos é necessário desligar o chuveiro para fazer a troca da temperatura Aqueles modelos lá, com a resistência no próprio chuveiro Você vai desligar o disjuntor, vai pegar os dois fios que vêm do chuveiro Desconectar lá do conector de porcelana ou do conector vago E você vai colocar as duas ponteiras, uma no fase, outra no neutro, cada fase ali do chuveiro E não da rede elétrica E simplesmente você vai abrir o registro Se a água passar pelo chuveiro, os contatos vão fechar e ele vai fazer esse bip Acusando que está funcionando perfeitamente tanto o chuveiro quanto a resistência Nos modelos eletrônicos não é possível fazer esse teste Porque ele tem uma placa eletrônica Então ele passa pela placa eletrônica para fazer o controle de potência da resistência Então é necessário remover a resistência fora E fazer o teste de continuidade Quando não é possível visualizar a resistência Beleza? Espero ter ajudado aí Essa dica serve para qualquer tipo de resistência Porque na realidade a resistência nada mais é do que um condutor Que vai de um lado para o outro como um curto circuito E ele gera um aquecimento Nesse caso que é em câmera Um teste bem simples e rápido de se fazer É esse de continuidade Espero ter ajudado Um abraço pessoal Até a próxima